Sejam muito bem-vindos a mais uma novela da vida real, aqui na Vida de Campo na Prática. Hoje é um dia especial, a Sofia criou coragem, buscou a égua novinha que não tinha experiência em montaria e ela andou com a égua neblina. Ela montou, ela domou a égua neblina. Agora vocês vão me dizer se a Sofia é uma Amazonas de verdade ou não é. Eita mulher corajosa gente, ela montou, se jogou de cima, montou de novo e vocês vão ver tudo nesse vídeo assim como vão ver as delícias do doce de leite, da torta, as nossas amoras brasileiras sendo colhidas. É a vida no campo, é a vida de campo na prática, onde o sobrevivencialismo, o minimalismo e a agrofloresta andam juntos. Olha, aquela que passou é nossa nova vaca, que você ajude, dá a dica do nome, dá a dica do nome, que a gente está precisando de dica do nome. E me diz, olhando esse vídeo, se a Sofia é de verdade uma guerreira Amazonas ou não é. Comente muito, mas comente de verdade. Compartilhe o vídeo porque a Sofia merece. A coragem que ela teve para dominar essa égua é de outro mundo e você vai ver agora. E finalmente, no final da história, eu não vou contar, mas elas viraram amigas. Ela é a égua, são amigas inseparáveis agora. Vem com a gente. Olá amigos, começando mais um capítulo da novela da vida real, finalzinho de domingo. Gente, hoje é bem, tranquila, aqui em casa. Olha como estão nascendo bem as cebolinhas. Plantando assim dá certo. Temos que plantar mais cebolas assim, cercadas de pedras. A gente viu que agora com cercadas de pedras as galinhas não chegam. A única maneira, né, das galinhas, de achar que elas são acrianzadas e divertindo-la em meio da selva. A diversão deles, buscar lenha seca. Ninguém perde, eles que vão... Depois tu mostras aquelas montanhas que eles fizeram lá de leite. E como são leinhas que já estão quase podridas, né? Então elas não são pesadas. Já a galinha deixou os pintinhos, já eles andam sozinhos. Ah, e a outra eu fui até ali e não vi. Não, mas hoje não. Hoje não, amanhã. Essa hoje não está lista. Ah, tu acha que hoje não? Não, eu digo que amanhã, passado, amanhã. Tem uma galinha que está a ponto já de... De sacar os pintinhos. E ela tem acho que uns 12 ovos. Então já logo logo vai... Vai ter novamente pintinhos. Ai, Jorge e Alexia estão brincando lá em casa. E o menino por aqui. E essa já deu o pintinho outras vezes, amor? Sim, por aí há uns pollinhos de ela. Ela está ali, mas está meio estufadona. Eu acho que pode ser pintinho. Ah, pode ser que está empezando. Ah, vamos deixar, vamos deixar até que ela saia com eles. Quando ela sair, a gente põe no galinheiro. Aí eles estão seguros. Pode ser que já está começando a... A sair. Agora o cachorro passa, dá pra ver ele. Sim. Esperemos que a vaca com a becerra... Ah, vamos buscar a vaca. A becerra, né? A mimosa. Esperemos que ela este... Por aqui perto. Se não, pode ter que subir. Olha, está bonita que é a vaca. Ela parece gorda, gorda. Essa sim está bem frente. É que ela chegou. Ah, está lá a becerra com a vaca. Ah, que bom. O menino por que não foi pronto o treino. Que ainda não foi lá. Lá dá para buscar rapidinho. Subam por aí. A vaca está lá na porta. Está começando a subir. Vai, está lá na porta, lá em cima que tu abriu, Seba. Subam os dois por aí. Esses dois, gente. São umas máquinas. Eles sobem de uma maneira... Olha só. Já estão ali, já estão ali no potreiro. Subam. Malhar, come, 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 come. A vaca, quando vê que a gente está subindo, ela começa a subir também. Os cavalos estão aqui embaixo. É que eles não tinham visto que está aberta a porteira. Agora é que ela viu, ó. A vaca está em verde. Come, 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 come. E a outra vai, eu junto, ó. Esse é o toro. Não, essa era a vaca. O toro. Ah, é? Cadê a vaca? Claro, a vaca está aqui embaixo. Aonde? Aqui. Ah, é verdade. E elas são de uma criançada já. Está ali, ó. Está bem na porta, ninhos. Esses dois aí. Toram por aí. Subiram no mais íngreme eles subiram. E olha só, parece que são quatro por quatro. Engata a mocha. Ai, eu já quero ver esses pés de goiaba cheios novamente. Já está com saudade que quando tinha muito nem valorizava, né? Não, a gente fazia muito, muito doce. Mas era demais. Quantos baldes a gente botou para porco que era muita goiaba, gente. Mas também éramos menos pessoas agora, daí para fazer mais. Claro. Ah, isso sim? Para fazer suco. Cocô. Cocô. Isso aqui é muito bonito, né, mamãe? Sim. E quando tu chegou, tu não tinha ideia, né? Não. E pensou o quê? Olha, é louco. Isso é o Matagal. Meu Deus, que coisa feia. Que coisa feia, né? Ou seja, porque a gente parecia que nunca ia chegar na casa do mato que tinha o Bananal. Porque vocês sabem que... Não tinha casa. Não tinha casa. Ou seja, do telhado pelo menos, né? Porque eram muitas, não sei, como cipô que tinha entre as bananas. Tudo, tudo. E não dava para ver nada. Para lá, para baixo. Nossa, para a gente chegar da casa, onde estava o telhado. Até aqui parecia que era infinito. A gente tem, parecia que era muito, muito longe mesmo. Agora a gente tem batata aqui, ó. Se espalhando por tudo ali. Não vai dar muito batata, porque a terra é dura. Mas mesmo assim, a gente vai tirar as ramas de batata e plantar batata em saco. Em saco mesmo. Saco de terra, encher de terra. E plantar batata em saco. Aqui tem batata, ali tem abóbora. Já tem a cana ali, o carnavel está bonito. O aipim está quase a ponto de tirar. Que é um ano e meio aqui, né? A mandioca, aipim. Então mais um mês, dois meses, vai dar para tirar alguns. Banana está dando para caramba. Isso aqui é um mato. Mato não de árvore. Mato de coisa feia mesmo. E agora está aí o pasto. Olha lá, está tocando a vaca ali em cima. Vai, Seba. Vai, Seba. Vai, Seba. Vai, Seba. Muita chandil. Ahorita vienen todos para cá abaixo. Não veis que isso é assim. Quando se viene um, não se vienen todos. Todos os animais. Então, pessoal, quando a gente chegou aqui, nossa, a gente achava que... Que ia demorar mais tempo, né? Para arrumar. E na verdade foi super rápido. O lugar gostei, eu vi esse plano aqui. Eu disse, não. Aqui vem que fica. E vim com uma barraca e fiquei uma semana aqui sozinho, né? E depois tu veio, nós praticamente moramos na barraca há quanto tempo? Como dois meses. Não, na barraca mesmo, menos de um mês, amor. Não, se depois foi que houve os desastres e não pude mostrar o material. Ah, é verdade. A gente chegou aqui, a gente chegou aqui a finales de outubro. É verdade. E a barraca chegou em janeiro, porque... Conseguimos comprar essa casa, que é um estilo de refúgio, casa fabricada. Conseguimos comprar outra, montamos uma, moramos um tempo numa com piso de piso mesmo, de terra. Moramos na... daí botamos a outra. E aí fizemos o assoalho de madeira. Demoramos para fazer a cocina. E agora a gente vai comprar, pouco a pouco, comprar o cimento e fazer o cimento no banheiro, o cimento na cozinha, que tu quer, né? Sim. E a gente vai fazendo, pouco a pouco. Arrumar a lavanderia, que realmente a gente tem que arrumar bem a lavanderia, porque... Não dá bagunça. Sai, Coco, sai alegria. E lá vem. Eles têm que trazer a vaca, porque para trazer somente a becerra, nossa, ela tem muita força, pessoal. E o touro vem junto. O touro é grudado na vaca, essa é a primeira vez a estrela, né? Primeira vez a estrela. Mas eu acho que a estrela já está prenhada, porque senão o touro não... Porque a estrela não pediu mais. E a malhada também já está prenhada. Não há pedido mais. Ele só está de companheiro, porque ele não estava montando nenhuma das duas. Não, não estava montando. Ela montou a égua também, está tudo perfeito. E a vaca que a gente comprou, que a gente vai dar o nome para ela, gente. Então, vou até pedir. Faça um seu comentário e põe o nome que você acha que a vaca vai ter. A gente vai escolher entre os cinco ou seis melhores nomes e aí a gente vai fazer uma enquete na Barra Comunidade. Mas agora mesmo, no seu comentário, falem que nome que a vaca nova vai ter. A gente pensou em Heloísa, mas vamos lá. Vocês vão dar o nome. E não esqueçam, né? Comprem. Clique no link na loja do Amazon e compre os produtos que você desejar. Desde papel higiênico, que todo mundo quase usa. Arroz, farinha, que todo mundo quase usa. Você vai comprar alguma coisa? Compra no link do Amazon. Você vai pagar um preço competitivo, um preço menor do que o preço de mercado. E vai ter centenas de produtos para escolher. Desde uma televisão, até comprar uma geladeira, até comprar um quilo de farinha, até comprar um rolo de papel higiênico. Tudo tem no Amazon. Peça para carro, ferramenta, produtos de beleza feminina. Tudo. Tudo. Roupas masculinas, roupas femininas. Entra aí. No primeiro comentário tem o link. E também no descritivo desse vídeo. Que você vai ver quanta coisa bacana que tem. E você sempre que comprar, lembre. Estou colaborando com a vida de campo na prática. Porque uma porcentagem do que você compra, nós ganhamos comissionamento. Olha lá. Lá vem eles. A garacalhada toda. Já estão chegando aqui. Já estão chegando. Minhas, pararam para comer amores. Vem, Alex. Vem, Georgia. Já estão as duas comendo amores. Seva, tipo da cama. Vem, você precisa. Olá. Seva, tipo da cama. Você está perto de Sebastián? Sério? Você está perto de Sebastián. A mim me saíram dois pegadas, não é, mamã? Você gostou? Gostosas, não é? Eu fiz pipocas com... com miel de rapadura e eles amaram. Eu também fiz um bolo, um bolo. Ficou gostoso também. E depois eles vão comer. Isso é como no cinema. Delicioso. Que bom, fiquei feliz. Nós vamos ver o vídeo que vamos fazer. E também vamos comer as pipocas. As pipocas. As pipocas. Está genial! Que bom! Fiz um doce e também fiz bolo. Então colocamos doce na parte de cima do bolo. Para dar um sabor gostoso. E isso ficou maravilhoso. Amamos. Alexia, você ama essas amoras, não é? Vou pegar uma que tem por aqui. Vou pegar para Alexia. É bem pequena. Ah, não. Não é tão pequena. Giorgia! E aqui saem dois. Estão para dar para Giorgia. Está bem carregada essa aí pesada. E Giorgia. Giorgia! Giorgia! Estão para dar para ti. Uma para ti e uma para Giorgia. Esta vai. Está bem carregada essa. Estão subindo para ordeñar a vaca maleada. Lá está o Alê e os dois meninos. Estava dando uma oleada na galinha. Mas ainda... Estão os bobos aí. Não. Eu acho que amanhã. Amanhã ou depois de amanhã vão sair os pintinhos já. Mãe. 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 Aqui está a abóbora. Sim, mas ainda falta aí. Muito. Ontem fizemos uma sopa, não é, Giorgia? De abóbora com... Com calabacinho. Com calabacinho, não. Com abobrinha. Abobrinha, amas e temperos. Ai, Giorgia, não. Comi umas três, quatro vezes, sim. Vou lavar o cabelo da... Da Giorgia, tirar todas essas trenças. Vou lavar bem esses cabelos dela. Vem, mamãe. Vem, mamãe. Vem, papai. Eu me deixei. Te deixei. Te deixei. Te deixei sola. Siga, papai, para não deixarte sola. Vamos a alcançar a Giorgia. Vamos a alcançar a Giorgia. Vamos a alcançar a Giorgia. 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 E as duas andam sempre juntas. E as duas andam sempre juntas, pesadas. Esta estrela. Esta também a vaca maleada, aí que já ordem ela. A vaca maleada ficou prontinha. Agora ela fica com a becerra. Agora, sempre a gente deixa leite para a vaca. Para a becerra. A becerra mimosa. Torinho, ele tinha chegado magro. Agora já está engordando, bem bonito. E já achamos que o torinho já brincou essas vacas. Porque elas não pediram mais. Não pediram mais toro. E tal. O mais seguro é que ele já preñou as vacas. O que é muito bom. Lá estão os cavalos. Onde? 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 Aqui está ela. Uma vaca bem tranquila. Está bem bonita. Olha que ela chegou um pouco magra. E agora já está pegando o corpo, né? já estão ficando mais gordinhas, a cordela é muito linda, ela não tem um obre muito grande, olha só que é bem pequenino, as tetinhas dela são bem pequenas, olha só, mais falam que dá uns 5 ou 6 litros, então é muito bom, e é uma vaca que a gente chama criola, criola, que a leite dela é mais espesa e rende mais para fazer queijo, a abelha está bem bonita, já entre hoje e amanhã a gente vai saber o nome dessa vaca aí, porque a gente pediu para vocês falarem aí alguns nomes, que vocês achem que pode ser um nome bom para essa vaca, e a gente vai a elegir uns, ver qual que gostamos mais, e aqui está o cavalo serrano e a igua. que vocês querem montar, Nela? e isso faz carinho para elas acostumarem bem, Nela? é mais assim... é mais rápida, mais assim porque ela ainda não está acostumada bem a andar com a gente, Por isso pegamos ela, para ir acostumá-la, para ir acostumá-la, para ir acostumá-la a andar com a gente. Lembrem que desde que compramos ela não tínhamos tirado ela do potreiro, agora foi que pegamos. Agora foi que pegamos ela, para começar a colocar a selas nela. Olha a Sofie montando no couro, a primeira vez com a neblina. Segura, é só te segurar amor, só te segurar. Olha a coragem da Sofie, primeira vez montando a neblina. Vai mais para trás amor, estamos na frente. Cocô, cocô! Salta, salta fora, não tem problema. Tu montou nela, tu conseguiu montar nela. A Sofie montou na neblina, só no couro, e ela foi moça contigo, verdade? Pela primeira vez. Monta de novo. Tá bom, vai. Gente, é inacreditável, a Sofie criou coragem e está montando a égua no couro. Está montando a égua sem nada. Ela já montou, já andou um pouco, vai montar de novo. Está montando a égua sem o freio. Tu quer o freio, amor? Não. Sem o freio. No couro, gente, é incrível o que a Sofie está fazendo. Essa Sofie é uma Amazonas. Olha a sua égua. Está pegando confiança na Sofie. Meu como já vem essa casa. Aham. Vem lá. Vai do lado dela, faz um carinho e continua, minha amore. Continua que a gente está aqui ao vivo. Tem 11 milhões de telespectadores. Vai lá. Talvez no sair vocês vão ver a Sofie, tipo, cair da égua. Ela pula para fora da égua mesmo. Monta na mesma árvore. Isso, monta na mesma árvore, minha amore. Monta na mesma árvore. Vai lá. A Sofie disse que ela está cagada de medo, mas ela tem que fazer a égua respeitar. Não faz nada, não faz nada. Sai, cocô. É o cocô. Fora, cocô. Quer que eu prenda os perros lá embaixo? Quieta. Quieta. Disse para ela que você é quieta. Isso. Olha só. Olha lá do mando a égua. Olha a Sofie, agarrou confiança. Olha só. Agarrou confiança. Vai botar a égua aí. Olha o que ela faz. Calma, calma. Faz um carinho nela e deixa que ela se acalme. Isso, que ela deu outra volta. Isso. Vai, agarrou confiança. Isso. Faz um carinho nela. Não esquece do carinho. O carinho é importante. Olha só, gente. Olha como ela monta na égua tranquilamente. Olha só. E olha só que ela só faz um bucal. Essa égua não é acostumada. É a primeira montagem. E a Sofie vai montar. Só cuida no cair. Não cai de cabeça. Tá, meu amor? Isso. Ela deixou. Ela se deixou. Agarra nas clina dela. Agarra nas clina. Olá, Sofie Amazonas. Olha a Sofie, gente. Olha a Sofie. Deixa que ela cavoga. Vai mais atrás dela, amor. Tá muito na frente. Isso. Isso. Aí. Isso aí vai, Sofie. Não tenha medo. Isso, meu amor. Muito bem, Sofie. Olha só, gente. A Sofie dominou a égua. Dominou total. Isso. Tenta parar ela. Vê se ela para. Isso. Habla com ela, amor. Diz. Oh, oh. Busca a cabuia para não ficar correndo para trás. Cuidado. Firmeza aí. Busca a cabuia. Isso. Tranquila. Sai, Serrano. Bem. Bem. Montou e já piou. Não tem problema. Muito bem, meu amor. Muito bem mesmo. Já por hoje tá bom? Gostou? Não te mijou nas calças? Foi de coragem. Fala aí como foi a experiência. A primeira vez foi para mais medo, né? E agora não. Ela te respeitou? Sim. Tu não teve medo nenhum? Porque para manzala mais, ela tem que ter bucal. Porque ela tem força, né? Tu quer a gente pôr bucal nela agora? Não, acho que não. Não? Vai soltar ela agora? Sim. Só por hoje deu. Mas amanhã tu vai fazer de novo? Vou começar a fazer mais seguida. Para ela acostumar contigo. E quem sabe tu não vai com ela? Até ali onde é? Chuchu. Convocar talvez? Na mano? Não, não em cima. Não, não, não. Andando. Andando e allá lhe coloco algo. Aham. Isso. Uma bocita para ela se acostumar. Isso. Unos 10 quilos de peso. Entendeu? Vai até ali então. Intentamos poner a montura. Tu quer que eu pôr a montura nela? Ponho. Tu que sabe o que eu quero fazer amanhã. Eu acho que já. Porque já. Já. Já andou bastante com ela, né? Mas tu viu que ela anda bem, hein, Sofie? E deu para fazer umas imagens. Eu fui meio que correndo atrás. Ó. Ó como ela quer que tu suba já. Tu viu? Sim. Ela está parada para tu subir. Isso que ela quer. Vamos botar ela para dentro. Vem, Brina. Vem, Brina. Come, come, come. Tu viu que ela em nenhum momento fez coisa para se derrubar? Não. Não levantou as patas, nada? Nada. A Sofie domou a égua, gente. É uma égua que não, não era montada. Era uma égua, é a primeira vez. A Sofie domou a égua para ver como esse animal é dócil. Vem. Vem. Ela tem força, claro. Traz ela. A Sofie está em contato com ela, não eu. Porque a Sofie que vai montar sempre nela. Então a coisa é que ela se acostume com a Sofie para tudo. Que ela sempre a ordem da Sofie é que ela vai obedecer. Mas está muito dócil essa égua, não é? Sim. O amor disso. Mas sempre olha para trás, amor. Porque ela pode vir. Isso. Agora é só tirar. Tira a cabulha. Isso. Mais para cima. Olha que égua bonita. Isso. Isso. E deixa ela comer o sal. Eita o salto. Solta pela cabeça mesmo. Ai não, tudo amarrou aí. Muito bem, meu amor. Parabéns. Eita coragem. Duas vezes montou. Agora tu pega aquele vídeo que eu fiz. O vídeo que eu fiz do meu telefone também. Agora faz um carinho nela, amor. Tem que fazer um carinho. Faz um carinho na neblina. Eita neblina. Isso mesmo, neblina. Neblina. Ai, minha bebezinha. Minha bebezinha. Minha bebezinha. O portão super bem. Isso é a porta para nós enquanto eu filmo ela aqui. Está linda. Eu botei até no 1 para filmar. Porque estava muito longe no ponto 5. E olha que beleza. Olha como estão as vacas. Olha a vaca estrela. A gente arredou um pouco a guampa dela. Está bem longe do olho agora. Está bem protegida. Ali a vaca malhada e o tourinho. E a outra vaca que a gente não tem nome. Você agora, por favor, comente qual nome você quer. E aí está a bezerra também. Neblina. Viu que ela não dá nem para morder como o serrano às vezes tenta fazer. Não dá nem para chupata. Ela corria por os cachorros. Mas porque ela não está acostumada. Depois que ela se acostumar como o serrano a andar com os cachorros. Quando for sair com ela, a primeira coisa é prender os cachorros. Depois. Sim, até que ela se acostumbre. Então amanhã você vai sair com ela. Se eles estão por aqui perto, pegamos ela. Meus parabéns, irmão. Parei. Vem cá. Ai, sudei. Sudei. Meus parabéns. Tu teve coragem. Na primeira vez, olha, eu não sei se eu teria aquela coragem. E na segunda foi de novo. E montou a Neblina. Muito bem, Neblina. Muito bem, linda. Faz carinho na barriga dela, que deve ter o filhotinho. Isso. Aí contra o pelo para tirar os pelos velhos. Viu que está saindo os pelos? Está trocando pelo? Vai ficar maravilhoso o pelo dela agora, trocando pelo. E aí, como foi? Tu gostou da Neblina? Sim, é bem tranquila. Não é um animal assim. Está apaixonada? Gosta mais de mim ou da Neblina, amor? É a Neblina, né? Não, não é coisa de carinho, mas é a animais. Você é bem tranquila, assim. Você vai se acostumar. Não, amor. Não foi andada ainda por ninguém assim. Não, a primeira pessoa que andou nela dá vida, gente. É a Sofie. Ela não foi assim domada dessa maneira. Eu achei que quando eu montei pela primeira vez, ela ia me volar longe. Nada, ela é super tranquila. Tira aqueles pelos velhos dela ali. Isso. Passa a mão aí. Isso. Isso, está vendo? Tira com a unha assim. Está saindo todos pelos pelos. Olha ela te beijando, amor. Olha ela te beijando. Quando sair com ela, que dá, voltando, tem que dar um banho. Para ela se acostumar. É bem tranquila e tudo isso. E eu acho que está apreada, né? Olha a barriguinha. Sim, parece que se espira e comecei de marcar. Não esqueça de entrar na loja virtual do Amazon. O link aqui abaixo, no primeiro comentário e no descritivo do vídeo também. Vem com a gente, porque quando você compra na loja virtual do Amazon, nós ganhamos comissionamento. E você está ajudando a vida de campo na prática. Foi muito bom montar na igua neblina. Nos divertimos muito. Ela se portou super bem. E tchau, tchau. Tudo de bom. Vem com a gente. Vem com a gente.